Olá pessoal, estou aqui com o Fábio de Oliveira Azevedo, Fole Vento Aragando. Nós estamos aqui no Memorial da América Latina. Feira de artesanato, o que é que você trouxe? Vamos mostrar? Vamos lá. Você trouxe fole. Isso. É um produto que serve para... Para quem não conhece, explica aí o que é o fole. É um produto que serve para ativar a chama da lareira e da churrasqueira. Vamos mostrar aqui. Esse é um fole. E é uma peça decorativa também. Ao mesmo tempo você pôs um mapinha aí. Isso. É uma peça que se usava muito. Hoje se usa pouco, né? Sim, hoje serve como decoração. Hoje você está buscando rememorar o que é o fole. Tem vários padrões, né? Tem assim... Esse que você... De mapa antigo, tem ele todo preto. Tá. Você pode colocar depois, vou sugerir, que você faça um com motivos hípicos. Hípicos? Hípicos. Cavalo, o pessoal gosta muito. Tem esse aqui que é jornal antigo. Tá. Em média, quanto cada fole desse aí? Como? Quanto custa cada fole desse? 85. 85 reais. Tem o preto, tem aqui com o mapa mundi. Tem aqui notícias, né? Tem marrom também. Coro costurado. Coro costurado também. Ou seja, é o primeiro expositor que eu vejo aí do artesanato do fole. Vou mostrar o que tem mais aqui, ó. Tudo isso aqui é fole. Mas tem mais aqui. Fole para churrasqueira. Se você quiser uma decoração, tá aí. É o fole. Feito aqui pelo Fábio de Oliveira. Fole Vento Aragano. Como é que eu te acho? Quero... Gostei? Quero comprar? Vi o teu vídeo. Como é que eu te acho? Pode ser pelo WhatsApp. 99985 3705. Legal. Vou mostrar aqui o cartãozinho, ó. Fole Vento Aragano. Fábio de Oliveira Azevedo. 99985 3705. O e-mail tá aqui também. Fábio, sucesso sempre. Obrigado. Grato. Obrigadão, tá?